Eu queria fazer um convite para vocês. Na quarta-feira, às 11 horas, lá em frente ao Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter um ato pela anulação do impeachment da Dilma. Fica Dilma! Fica Dilma! Fica Dilma! Fica Dilma! Fica Dilma! Fica Dilma! Não é você não, tá? Sou eu, caralho! Você tava crente que era você, né, Dilma? É a do chefe, caralho! Tchau, Dilma! O que nós estamos vendo nesse país é um descalabro total. Aliás, uma pesquisa recentemente feita mostra que mais de 50% da população quer a Dilma de volta. Nós avisávamos. Tirar a Dilma é tirar do povo brasileiro os seus direitos. E é o que tá acontecendo. E nós só teríamos condições de ter eleições verdadeiramente livres em 2018 se nós tivermos um governo compromissado com a democracia. Então venha junto com a gente no dia 11, desculpa, às 11 horas, no dia 11, aqui em Brasília, na frente do Supremo. Vamos pedir a anulação do impeachment. Pessoal, nós estamos indo agora encontrar a nossa presidenta Dilma no Palácio do Planalto depois dessa decisão que anulou a sessão da Câmara dos Deputados. É uma vitória muito grande. Isso muda totalmente a conjuntura. Na realidade, a Câmara vai ter que fazer a votação novamente. E dessa vez, incluindo o vice-presidente Weber. Nós vamos lutar e vamos resistir. Continuar resistindo aqui no Senado. E olha aí, gente, se prevalecer a justiça, nós vamos ganhar esse processo. Porque cada dia fica mais claro no Brasil e no mundo que o que está acontecendo é um impeachment. É o golpe. Eleições indiretas nunca mais em nosso Brasil. Vamos dizer não aos golpistas. A Corupão Rocha, por exemplo, é fundamental que os nossos movimentos sociais organizados que foram para a rua, esse é produto também desta pressão, desta mobilização. Portanto, continuemos na rua. Não vai ter golpe, não vai ter ruta, não vai ter golpe, não vai ter ruta, não vai ter... Não vai ter parGamara no Brasil também. A Corupão injustiça attackação SAÇÇÇÇÇÇÇç